Uma pequena ilha flutuante, uma árvore de carvalho e um baú. Com apenas esses itens, era criado Skyblock, o mapa que se tornaria o mais clássico da história do Minecraft. Eu mesmo, ao longo da minha história no Minecraft, já gravei vários vídeos de Skyblock diferentes. E vasculhando meus vídeos no YouTube, eu descobri que a última vez que eu gravei qualquer coisa relacionada a Skyblock foi há mais de um ano atrás. Depois que eu fiz aquele vídeo apresentando as novidades da nova atualização 1.20 do Minecraft, me bateu a nostalgia e me deu vontade de jogar mais uma vez esse mapa que eu sempre gostei. Maluco do céu! Que saudade que eu tava dessa ilhazinha, rapaziada! Só que como vocês sabem, o mapa original de Skyblock tinha muito pouca coisa pra fazer. Eram basicamente três ilhas. A ilha original, uma minúscula ilha de areia e uma minúscula ilha no Nether. Então se vocês observarem ali na frente, pro lado de lá também, ou pro lado de lá, vocês vão ver que tem um monte de ilhas novas. Maluco do céu! Tem até torre de Pilager flutuando no meio do nada! Pra falar a verdade, eu ouvi falar que esse mapa tem até aquela cidade subterrânea do Arden. Ou seja, é um mapa muito mais divertido, porque é um mapa muito mais completo de Skyblock. Eu não me lembro de ter esses matos no Skyblock original. Será que eu consigo pegar uma semente aqui? Consegui, mano! Beleza, peguei uma semente. Já tenho fonte de comida. Duas sementes! Pai, tá com sorte, fi! Por hora, eu vou colocar... Caraca, mano! O baú desse Skyblock já vem com uma cana de açúcar, um picles do mar e uma glow berry. Ainda tem 10 obsidianas? Ok? Esse Skyblock é bem roubado. Mas por hora, vamos guardar por precaução essas sementes e vamos começar pegando as madeiras dessa árvore. E aí eu lembro que eu tinha uma estratégia que é a seguinte, galera. Como você sabe, pra gente continuar tendo mais árvores, a gente precisa que caia sapling. Só que a gente tem um buraco gigantesco aqui. Se a gente tirar todas as madeiras, as flores vão começar a desfazer e aí pode cair sapling. Só que a gente pode acabar perdendo elas porque vai cair lá no limbo. Então a estratégia é a gente pegar todas as madeiras menos uma. Porque se pelo menos uma madeira de carvalho continuar na árvore, as flores não vão se desfazer, tá ligado? Jesus amado, tem até geodo nesse mapa. Então vamos fazer aqui a nossa madeira refinada, fazer uma crafting table. Eu ia botar crafting table nesse buraco aqui. Mas como a gente vai fazer um gerador de água que tem lava, é melhor não botar madeira no chão, né? Eu vou botar a crafting table pra cá. O problema, rapaziada, é que agora eu não me lembro mais como é que faz um gerador de obsidiana. Cara, eu lembro que a gente quebrava quatro blocos e aí fazia um buraco aqui. Nossa, velho, eu não me lembro mais mesmo. Faz muito tempo. Eu acho que o gelo vem aqui e a lava vem aqui. Pelo amor de Deus que eu esteja certo. Quebrou. Beleza, gerei uma cobblestone. Só que será que o gerador se sustenta? Eu não faço a menor ideia. Vamos fazer aqui, ó, uma picareta de madeira. Ah não, mano, já tá pegando fogo. Olava, para com isso, pelo amor de Deus. Vamos pegar a crafting table. Vamos pegar o baú e vamos trazer pra cá. Porque aqui sim, ó, eu posso botar o baú e aí no chão eu boto a crafting table, entendeu? Ah, você tá de brincadeira comigo que já tá anoitecendo. Eu nem peguei uma cobblestone ainda, caramba. Vamos ver se o gerador vai dar certo, galera. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Gerou outra cobblestone. Eu ainda me lembro como é que esse bagulho funciona. Com três cobblestone a gente já consegue fazer a nossa querida picareta de pedra. Valeu, picareta de madeira. Eu não preciso mais de você porque você é uma completa inútil. Oh, que delícia. Eu tinha esquecido como é gostoso ficar paradão aqui três horas minerando pedra. Sendo que vai ter hora que a pedra vai cair na lava e queimar. Nossa, mas como eu tava com saudade disso. Vocês não tão ligado. Agora que eu tô com 24 cobblestones, a melhor estratégia é a gente começar a expandir essa ilha porque ela é minúscula, né? E ao invés de você gastar blocos, é melhor você fazer slabs, porque eles são mais baratos e você consegue um número maior, tá ligado? E aí agora a gente pode finalmente começar a expandir a ilha pra gente começar a ter mais espaço. E aí eu posso mirar debaixo dessas folhas aqui pra criar uma plataforma. Porque quando a folha se desfizer e caso caia uma sapling, ela caia na plataforma e eu consiga pegar a sapling e ela não vai parar lá no fundo do limbo. Inclusive eu já consegui fazer isso porque a minha ilha tá bem maior. Então agora eu posso terminar de pegar as madeiras aqui e vamos torcer pra gente conseguir pelo menos uma sapling pra continuar tendo árvore. Embora, como vocês podem ver, tem ilha pra tudo quanto é lado. Então falta de madeira a gente não vai ter. Não, deu bom, rapaziada. Tava pegando pedra aqui, ó. E já caiu mais duas sebrinhas pro papai. Aí eu vou fazer aqui mais uns slabs de cobblestone. Vou craftar uma pá, um machado, uma espada. E por incrível que pareça, eu também vou fazer um roll. Aí agora eu vou tentar pegar essas terras aqui porque elas podem ser importantes pra gente, tá ligado? Essa aqui não dá pra pegar? Opa, dá, mano. Beleza, beleza. Vamos pegar aqui as terras que elas podem ser importantes no futuro. E aí a ideia é a gente trocar as terras com slab de cobblestone mesmo. Aí pra terminar, a gente pode botar uma terra aqui e uma terra mais distante. E aí a gente planta as seprens novas que a gente conseguiu pra gente ter mais duas árvores do futuro. Ó, tem uma maçãzinha aqui, hein? Quero pegar pra mim, filho. Tô varado em fome. Ah, e outra coisa, a gente pode arar essa terra de cá pra poder pegar as sementes que a gente já conseguiu e plantar aqui, tá ligado? Aí eu aproveito, ó, venho puxando mais um slab pra cá só pra proteger a plantação. Ó o sol raiando, galera. No meio do nada, filho. Agora que a gente tá mais ou menos organizado, isso é interessante a gente começar a explorar as outras ilhas, né? Ah, e uma curiosidade que eu não contei pra vocês é que esse mapa tem conquistas customizadas pra ele. Então, por exemplo, a gente tem aqui o objetivo de explorar todas as ilhas do mapa, construir uma plataforma pros monstros poderem dar spawn, que é uma parada bem típica de se fazer no Skyblock mesmo, acender um portal do Nether e conseguir coletar vários blocos diferentes ao longo das ilhas. Tá, mas pra qual ilha que eu vou viajar primeiro? Eu sou maluco, é lógico que eu quero ir lá na torre de Pillager. Eu nem sei se eles vão conseguir dar spawn, porque a torre tá simplesmente flutuando no meio do nada, tá ligado? Então eu acho que eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou lá pra ilha de Jungle, que tá longe pra caramba. Vou fazer um L até a torre de Pillager. No momento, eu tô aqui com mais de um pack de Cobblestone, que vai dar slab pra caramba, mas acredita em mim, eu acho que não vai ser o suficiente. Oh, minha nossa senhora, esse bagulho tá longe demais, velho. Mas vamos lá, galera. De slab em slab, a gente atravessa esse mapa. Ou a gente cai lá embaixo no limbo e morre terrivelmente. Ah, não, você só pode estar de brincadeira comigo, velho. Eu tô quase na ilha. Acabou os slabs. Olha o tamanho da... Olha o mamute de ponte que eu fiz e ainda não foi o suficiente, velho. E o que vai dar de monstro nessa ponte quando anoitecer não é brincadeira, velho. Ou seja, vamos voltar aqui e vamos continuar lá, buta. Eu não aguento mais pegar a Cobblestone, gente. Pelo amor de Deus. Não, deu bom, galera. Uma árvore cresceu aqui, ó. Isso que vai ajudar demais, porque eu vou pegar essa madeira bruta. Aí, ó, eu crafto pra mim uma fornalha e começo a fazer uns carvão vegetal. Pelo amor de Deus, refina esses carvão logo. Antes que anoiteça, pelo amor de Deus. Aí, boa, galera. Conseguimos cinco carvão. Agora a gente pode fazer aqui, ó, vinte tochas. Aí, se eu não me engano, eu posso botar uma tocha a cada onze blocos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Coloca outra aqui. Aí, agora, se eu não me engano, a gente não corre o risco mais de monstro dar spawn nessa ponte. Porque se der spawn, eu vou morrer com certeza, fi. E a última coisa que eu quero também é esse desgracento explodir minha ponte no meio. Aí, galera, demorou. Mas a gente finalmente chegou. Tamo na ilha da jungle. Já vou botar uma tocha aqui, por precaução. E nós temos uma melancia, mano. Boa. Não perde a melancia, pelo amor de Deus. Nós temos também um pouco de cacau que a gente pode pegar. Obviamente, eu vou pegar essa madeira. Tem madeira pra caramba aqui, né? Porque é jungle, então é gigantesca. É, com essa madeira de jungle aqui, eu vou ficar servido de madeira por um bom tempo, tá ligado? O que eu queria ver mesmo é se debaixo dessa ilha tem alguma coisa. Eu acho difícil. Tem só dois blocos de altura. Não vai ter nada aqui, vai. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho muito difícil, viu? É, rapaziada. Tem porcaria nenhuma. Então, vamos voltar pra nossa ilha por enquanto. Meu Deus do céu. Olha pra distância que tá o bagulho, velho. Eu tô começando a ficar varado de fome. Aí agora, eu acho que a gente precisa dar uma pequena ampliada na nossa ilha, porque a gente tem recurso novo. Aí, por exemplo, eu posso pegar aqui a madeira de jungle e colocar ela mais ou menos aqui. Boto umas duas aqui. E eu planto uns cacau. Porque com cacau dá pra fazer biscoito. Como que eu faço biscoito no Minecraft, eu não me lembro. Ô, mato do caramba. Você pode virar trigo de uma vez? Por favor, eu tô com fome. Se bem que o Skyblock, galera, sempre teve um esquema de cheat. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui essas jungle log e vou fazer um baú pra mim. Aí eu venho. Aí pra eu matar o problema de fome, eu venho aqui, coloco todos os meus itens no baú. E aí agora, só mandar um sayonara, tá ligado? Aí eu vou morrer e eu retorno com a fome zero bala. É roubado? Eu não sei. Eu ligo? De jeito nenhum. Inclusive, eu vou batizar esse aqui. O baú da morte. Aí agora a gente volta pra parte mais gostosa do Skyblock. A maldita coleta de pedra. Aí, rapaziada, o lance das tochas na ponte deu certo. Não deu spawn de um ou sequer, nem mesmo lá na ilha da jungle. Aí agora, eu coloquei umas terras aqui em volta da água, galera. Porque eu acho que eu vou plantar uma melancia bem aqui e outra aqui. E boas notícias, rapaziada. Nasceu outra árvore aqui, ó. Aí eu acho que com essas madeiras que eu consegui, eu vou transformar em carvão vegetal de novo. Aí seguindo a nossa lógica aqui, agora a gente vai ter que ir na direção da ilha de Darkwood. Pra conseguir chegar na torre de Pillager. Meu Deus do céu, mas pensa num negócio que vai dar trabalho, viu? Quase lá. Quase lá. Quase lá. Beleza, ó. Chegamos, rapaziada. Aqui, né, de padrão, eu vou colocar mais uma tocha. Mais uma cacetada de madeira que a gente pode pegar. Bom demais. Que é uma madeira grossa também. Ou se eu conseguisse uma seppling de Darkwood, na verdade quatro, né? Pra crescer essa árvore aqui. Ia ser bom, velho. Eu não ia precisar de madeira nunca mais. Olha o tanto de madeira que você consegue, velho. E como eu devo imaginar, não deve ter nada aqui embaixo, né? É, não dá, mano. É ilha de dois blocos só, cara. Não vai ter nada. Se eu quebrar esse bloco aqui, ó. Vai ter coisa aqui? Eu acho que ia varar, ó. Ah, agora varou. Mas terra é um recurso sempre bom da gente pegar, rapaziada. Olha ali, galera. Olha ali, ó. A torre de pila já tá quase chegando. Aê, meus matinhos finalmente cresceram, fi. Infelizmente, não dá nem pra fazer um pão sequer, porque eu só tenho dois trigos. Mas agora a gente tem seis sementes. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou quebrar essas plataformas aqui. Vou botar a terra aqui e aqui. E vou botar uma terra aqui também. Aí eu vou arar isso aqui tudo. E vou colocar sementes aqui. Mas como vocês sabem, comida é completamente inútil pra mim. Quer só eu vir aqui no baú da morte, depositar tudo? Meu Deus. Que bagulho roubado, velho. Que bagulho roubado. Ainda bem que esse mapa não é hardcore. Nó, galera. A torre de pillagers é bem mais alta. E, meu Deus. Nossa. Os bichos deram spawn. Nossa. Os bichos deram spawn. Eu tô lascado. Como é que eu vou subir ali, velho? Se eles me acertarem uma única flecha, eu sou homem morto. Mano, eu nunca imaginava que os bichos deram realmente spawn. Pera, 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 pera. Tem um bloco de cabulstone aqui. Calma. Nossa, mano. Isso aqui vai dar errado. Pera, pera. Calma, galera. Não atira. Não atira. Vem subindo aqui, ó. Faz a torrezinha. Meu Deus. Eu tô nervosaço. Quer saber? Eu tive uma ideia. Eu venho aqui. Faço uma crafting table. Vou refinar essas madeiras de jungle mesmo. Aí eu faço um baú da morte pra mim. Porque se eu morrer, eu não perco alguns dos meus itens, tá ligado? Por exemplo, eu não quero perder essa cacetada de slab que eu tenho. Vou deixar esses cabulstones aqui também. Algumas madeiras. Tira isso aqui tudo, tá ligado? Terra, stick. Stick pode ficar, mas não tem problema não. Pera, pera, pera. Vai. Rápido, rápido, rápido. Corre, corre, corre. Meu Deus. Vocês vão atirar em mim. Eles estão atirando, mano. Eu nem sei se vocês estão atirando. Lá, lá, lá. Eles estão armando, velho. Eles estão armando. Volta, volta, volta que eu preciso de slab. Eu preciso de slab. Pega esses 22 aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Nó, velho. Pegar aquelas lanhas ia ser bom demais pra fazer uma cama, galera. Sabe como é que eu vou chegar ali, meu Deus? O jeito seria eu conseguir chegar por baixo da plataforma antes de eles me atingirem, cara. Será que eles vão me acertar? Não é possível, não é possível. Vai, 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 rápido. Nossa! Vocês viram pra... Não! Não! Ainda bem que eu guardei meus itens mais preciosos. O chato é eu ter que fazer a picareta de madeira de novo. Pegar as cabulstones. E aí, eu venho e faço a picareta, tá ligado? Oh, meu Deus. Começou os problemas. Eu esqueci de botar a tocha nessa plataforma, velho. Tá vendo até bem. Isso apareceu um zumbizinho aqui, ó. Nada demais. Já tá lotado de pillager pronto pra me meter a flecha na cabeça, fi. Opa, opa, opa. Ah, não. O pillager desceu, velho. Calma, calma. Espera. O desgraça... Ai! Nossa, velho. O bicho tá aqui, ó. O bicho tá aqui, ó. Tô vendo ele, ó. Pera aí. Bate, bate. Aí, acertei, acertei. Ele não caiu lá embaixo ainda, né? Caiu? Quem me atirou? Ele tá aqui. Ah, ele tá aqui em cima. Mano, que susto do caramba. Olha lá, vem ele de novo. Nossa! Mentira. Veio dois pillager. Não para de dar spawn de pillager. Lá vem outro. Aí, lá vem, lá vem. Sai. Como é que eu vou me defender? Toda hora dá spawn de um pillager novo. Tem dois aqui, velho. Já tem mais dois na porta me esperando pra me atirar. Não, é impossível entrar nessa plataforma. Não, é impossível entrar ali dentro. É impossível. Olha aí. Olha aí, velho. Pera aí, pera aí. Deu bom, deu bom, deu bom. Não! Quem me atirou, velho? Quem me atirou? Ah, tem uns bichos lá em cima. Vai, vai, vai. Lá vem mais, velho. Lá vem mais. Olha lá. Lá vem, cara. Não para de dar spawn. Eu tô com dois corações de vida. Ó, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Morre. Cai da plataforma. Caiu? Olha lá. Lá vem mais. Não, ele tá aqui em cima. Eu tô lascado, mano. Mano, tá vindo... Tá vindo uma horda. Tive uma ideia. Eu acho que eu tive uma ideia. Ó, já caiu um. Caiu outro. Olha isso, mano. Olha pro tanto de pillager caindo. Eles tão se matando. Lá vem mais. Lá vem mais. Olha isso, velho. Não vai dar. É impossível. Vai se lascar, mano. Ceba nas canelas. Ceba nas canelas que não tem nenhum pillager. Não tem nenhum pillager. Vai, 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 vai. Eu só preciso chegar na plataforma de baixo. Vai, 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 vai. Apareceu ninguém rápido, pelo amor de Deus. Ai, eu já tinha conseguido vir parar aqui, mano. Sério mesmo? Aqui, ó. A gente tá protegido, tá vendo? Vou, inclusive, fazer uma plataformazinha de segurança aqui. E aí, ó. Eu vou subir aqui e faço um buraco mais pra cá, tá vendo? Vamos ver se algum bicho desse vai cair, ó. Vai cair, ó. Olha o tonto caindo. Olha o falome. Nossa, eu vou morrer, não vou? Olha lá vem bicho. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Nossa! O idiota caiu. Nossa, tá lotado de bicho. Tá lotado, mano. Não dá pra entrar aqui. Sobe, 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 sobe. Beleza, beleza, beleza. Calma, calma. Nenhum pila de Deus spawn. Beleza, tá tranquilo. Vamos subir pra ver se a gente encontra alguma coisa de útil. Mano, eu finalmente consegui chegar aqui, graças a Deus. Tem bicho aqui? Não, não tem. Vamos ver o baú. Caraca, conseguimos um crossbow e conseguimos um ferro. Mano, a gente conseguiu um ferro. Eu não acredito nisso. Rápido, rápido, rápido. Faz uma crafting table. E vamos fazer um escudo, pelo amor de Deus. Nossa, bendito seja esse ferro, mano. Aí, galera. Agora, a gente consegue se defender, pelo menos, tá vendo? Onde é que esses caras tão dando spawn? Ah, tem mais um andar. Eu sou um jeque também, né? Não. Não tem nada aqui. Não tô entendendo é nada, viu? A gente pode tentar chegar ali nas jaulas. Parece que tem um zalae preso dentro das jaulas, mano. Isso aí é novidade pra mim, hein? Aí, foi. Tá? Nem sinal dos bichos. Vamos quebrar aqui e vamos libertar o zalae, galera. Ah, que da hora, mano. É a primeira vez que eu tô jogando Minecraft que aparece o zalae e... Vocês me abandonam ou não, seus desgraçentos? Aí, como a gente tá num mundo escasso, galera... Eu vou pegar essas madeiras brutas aqui, fi. Vai sobrar nada dessa prisão, caramba. Você não vai embora, não. Você volta pra cá. Ah, nem lá vem eles. Olha. Olha isso, chato, mano. Olha o chato, velho. Pera. Isso. Tchau. Agora é você. Agora é você, ó. Falou. Nossa, lá vem mais. Três? É sério? Três mesmo? Mano, isso aqui é uma grande palhaçada. Eu vou morrer, velho. Ó, ó, ó. Um já caiu. Cai, caiu. Agora eu sei, meu parceiro. Toma. Toma. Defende. Toma. 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 Vai, vai, vai. Entra, 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 entra. Corre. Boa. Olha, desgraçado. Morre, filha da mãe. Antes de eu morrer, eu preciso muito conseguir chegar naquelas barracas ali, tá ligado? Só que qual que é a chance de eu chegar e os bichos não me matar antes disso? Ó, ó, ó. Eu vou começar a fazer aqui um caminho, mas eles vão aparecer a qualquer momento, ó. Ó. Fica de olho. Eles vão matar, velho. Vai, vai, vai. Eu só preciso de três lãs, cara. Três lãs. Ó, nenhum sinal deles, graças a Deus. Começa a pegar a lã muito rápido. Pega a lã rápido. Beleza, beleza. Vou pegar, tentar pegar. Seis lãs. Jazz Ghost, não erre esse parkour, pelo amor de Deus. Pronto, tá bom, ó. Seis lãs tá ótimo. Peguei até mais, tá ligado? Ai, tem bicho vindo. Tem muito bicho vindo. Ó lá, ó lá, ó, 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 ó. Isso, isso, isso. Eles vão se acertar, ó. Ó os todos. Não, 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 não. Para, para. Você não. Eu vou morrer, velho. Eu vou perder essas lãs, mano. Eu vou perder essas lãs. Olha isso, mano. Que chato esses caras. Olha, tem três bichos aqui, velho. Não, não. É, então. Eu tenho uma notícia nova para dar para vocês. A partir de hoje eu odeio Skyblock. Eu entrei aqui no modo criativo. Eu quero dar uma explorada nesse mundo do Skyblock. Para ver o que ele tem além disso. Mano, olha a distância das ilhas, velho. O bagulho é brutal demais. As ilhas são muito longe. Imagina você viajar isso aqui tudo só para chegar nessa ilha Mequetrefe de cogumelo. Que eu aposto, ó. Que não tem segredo nenhum. Só um monte de cogumelo. Porcaria. Aí a gente tem aqui a ilha da savana. Tem a clássica ilha do deserto. Tinha um baú aqui, não tinha não? Tinha melancia e tal? É, esse aqui não tem não. Porque a baú de melancia foi para a jungle, provavelmente. Aí a gente tem essa ilha da neve. Que também provavelmente não tem nada. Tem uma ilha de geodo, que nem eu falei para vocês. Bem da hora, ó. Tem umas ametiças aqui crescendo na parede. Legal demais. Aí tem uma ilha de birch. Que eu nem vou me dar o trabalho de quebrar ela. Que eu sei que também não tem nada. Olha que da hora, galera. O cara fez até uma ilha de mangrove. Que é um dos biomas novos, né? Legal demais. E não é que esse mapa de Skyblock, ele não é todo feito no céu? Olha o que eu encontrei aqui, galera. O mundo normal, velho. É como se fosse uma Farland, tá ligado? Olha, é um recorte perfeito. Que bagulho bizarro. Olha para isso, mano. Que doido. Eu cheguei no mundo... Eu teleportei de volta? Como assim eu teleportei de volta, velho? Eu estava procurando a Woodland Mansion pelo mapa que o cartógrafo me deu. E aí quando eu cheguei no mundo normal, eu fui teleportado para o mundo do Skyblock de novo. Ok, isso aqui foi muito bizarro. Mas ali na frente, ó, dá para a gente ver no meio do nada uma casa de bruxa. Imagina o quanto de slab você vai precisar para poder chegar aqui. Porque não dá para ver mais ilha nenhuma do Skyblock a essa altura, velho. Olha que bonitinho, velho. Tem um gato preto aqui. Tem uma bruxa também. Amigona, você está meio solitária aqui, né? No meio do nada. Olha que louco esse recorte do mapa, galera. Véio do céu, que bagulho da hora. Isso que eu chamo de um corte brutal no mapa do Minecraft, viu? Primeiramente, um cubão de templo oceânico. Caraca, mano. Que da hora, velho. O cara botou o cubo mesmo. Legal demais. E como eu falei para vocês no início do vídeo, tem até a cidade em ruínas. Foi adicionada recentemente aí no Minecraft, onde dá spawn de Warden. Que louco, velho. Será que eu consigo invocar ele? Ó, ó, ó. Estou chamando a atenção dele. Eu não sei se eu vou conseguir dar spawn, né? Para o lugar que está todo apertado. Ali, ali, ó. Está nascendo. Ó, que doido, velho. Que doido. E aí, Warren? Você está bom, meu parceiro? Como é que você está? Vai, vai. Vai. Vai estar grosso também, viu? Mas esse foi o Skyblock, galera. Gostei bastante desse mapa. Como vocês puderam ver, tem um pouco de cada do Minecraft. Inclusive, a cidade em ruínas novas. O que eu achei bem da hora. Espero que vocês tenham gostado desse momento de nostalgia. Fazer mais de um ano que eu não fazia nada relacionado a Skyblock. E foi muito divertido trazer para vocês mais uma vez. Agora, se dão licença, eu vou ali ver se meu matinho cresceu para eu fazer uns pão. Porque eu estou varado de fome. Falou, rapaziada. Tchau, vocês. Tchau.